Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Fala pessoal, hoje na igreja, foi falado muito, hoje teve casamento na igreja também, presença de Deus, hoje estava incrível, incrível, já são 24 anos com Jesus, caminhando com Jesus e hoje foi muito forte, foi falado sobre depressão e alguns anos atrás, bastantes anos atrás eu tive depressão forte, foi feia a coisa e foi falado muito sobre essa questão do suicídio, então cuida dentro da tua casa, cuida dentro da tua família, como que anda a tua família, veja se não tem sinais de depressão, às vezes a gente precisa, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa família. É extremamente importante a gente estar atento aos sinais. Então que Deus venha te abençoar, Deus venha abençoar a tua família e eu quero dizer pra ti que Deus é contigo, Deus é por ti e peça ajuda. Se você está passando por algum momento difícil na tua vida, interior da tua vida, dentro de ti, peça ajuda pra Deus, fala com as pessoas, vá a um médico também, foi falado muito disso, da gente procurar um médico especialista. E é isso aí gente, um ótimo e abençoado dia pra ti e pra tua família, Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Um abraço, um ótimo domingo aí para todas as famílias. E foi, quando a gente convida Jesus, Ele vem, de coração nós mandamos esse convite, né? Abrimos o coração e mandamos Ele vem. E o cor damos três dobras, não se arrebenta após o mesmo. Como diz a palavra, e essa terceira dobra, esse terceiro cor damos, o forte é Jesus. Então ele precisa ser convidado Para a nossa vida, para o nosso tratamento Para a nossa família, para tudo Segunda coisa Leve as necessidades até Jesus Leve a ter Certamente aqui O nosso contexto tem muitas necessidades Nós todos temos necessidades Ele tem a solução Que é melhor Às vezes somos apresentados Mas Jesus tem a solução E por fim Só isso Dê Jesus O que você tem E o melhor que você tem é o coração Dê Jesus E ele que aceita o coração de vocês O coração de vocês sintonizados Com o Senhor Abertos para o Senhor Falando do Senhor E recebendo do Senhor Amém? Esta é a palavra para vocês Guardarem o coração É a palavra para você E a palavra para vocês Obrigado.